Olá, isso mesmo, é a 14ª edição do Prefeitura em Ação, dessa vez aqui na região do setor Santa Luzia, também Jardim Olímpico, ao todo serão atendidos seis bairros aí. Quem traz mais detalhes pra gente é o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Prefeito, explica pra gente quais serviços serão oferecidos. Olha, desde segunda-feira agora, nós estamos com vários homens nas ruas, quase mil homens nas ruas, tapando buracos, sinalizando, recapiando, retirando entulho, retirando galhadas, cuidando dessa região, que é o nosso dever e o nosso trabalho. E na sexta do sábado, nós vamos estar aqui ofertando mais de 100 serviços, desde a área da saúde, orientação jurídica, na área social, teremos todo o staff da Prefeitura, então carteira de trabalho, carteira de identidade, PROCON, e todos os secretários, vereadores aqui nessa região, dando atendimento e principalmente ouvindo as reivindicações dessa comunidade, que tanto merece nossa atenção. E durante a semana vai ter um trabalho intenso também em relação ao combate da dengue, né? Goiânia, Aparecida, Anápolis, estão entre o maior número de casos aí, vai ter esse olhar mais atento também para a dengue. Claro, nós vamos visitar todas as unidades, todas as casas dessa região serão visitadas, além do trabalho de roçagem também, que contribui para que nós possamos reduzir o número de dengue, claro, amenizar a vida das pessoas. Mas é importante cada um de vocês que moram na cidade de Aparecida, aliás, que moram no nosso estado de Goiás, cuidarem do seu terreno, ajudar a olhar e verificar se tem algum ponto onde possa estar tendo o mosquito da dengue. Reforçando, então, sexta e sábado tem atendimento direto ao público lá na Escola Municipal do Jardim Olímpico. Atendimento na área jurídica, da beleza, muita coisa. Muita coisa, muitos serviços sendo ofertados e, claro, a nossa presença física aqui nessa região também que é importante. Então, você que queira fazer consulta, queira ter orientação jurídica, doação de mudas, carteira de identidade, carteira de trabalho, cartão do idoso e uma série de serviços serão ofertados, além do espaço dedicado às nossas crianças.